Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 159ª sessão extraordinária, que, iniciada às 17 horas e 15 minutos, encerrou-se às 18 horas e 30 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado. Senhora presidente, deputada Tia Ju, senhor deputado Anderson. Está longe, mas eu estou vendo, presente. Senhoras e senhores deputados, presentes de forma remota. Hoje, senhora presidente, realizamos, na comissão de tributação, às 10 horas da manhã, uma audiência pública com o comparecimento da Procuradoria do Estado e do Tribunal de Contas para debatermos e tirarmos alguns caminhos para melhorar a cobrança da dívida ativa do Estado. Aliás, um problema nacional do Estado do Rio de Janeiro, do Tesouro Nacional e de todas as outras unidades da Federação. A dívida ativa de 19 do Estado do Rio de Janeiro, senhora deputada, monta em 114,28 bilhões de reais. E a de 2020 é um pouquinho maior. Passou um ano, aumentou os juros. E ela foi para 118 bilhões de reais. Impressionante, senhora presidente, que o tamanho dessa dívida ativa, praticamente 50% dela, vem do tempo que decorre para a cobrança. Juro e correção monetária. Não é do principal. 50%. E tanto o Tesouro Nacional quanto a Procuradoria do Estado fazem um retin para definir o que é possível, o que é provável que retorne aos cofres públicos e o que não é. E veja a vossa excelência. De 114 bilhões, que é o número 19, não mais do que 35%, aproximadamente, são recursos recuperáveis no tempo. Então, de 114 bilhões, quiçá uns 39 bilhões ao longo dos anos possam ser recuperáveis. o que é um valor absolutamente muito aquém de uma cobrança boa e efetiva. Além do mais, ano a ano, o Estado do Rio de Janeiro, como também outras unidades da federação, não colocam nos cofres públicos, nem 0,5%, nem 0,5% do total da dívida ativa. Isto é, não passa esse valor de 500 milhões de reais por ano. E, infelizmente, dezenas de empresas que estão inscritas em dívida ativa gozam de benefício fiscal. E, por mais que a gente tente retirá-las do usufruto de benefício fiscal, são protegidas pelo Código Tributário Nacional, que diz que uma empresa inscrita em dívida ativa que demanda um pleito judicial, isto não pode ser usado como certidão positiva. porque está em demanda judicial. Então, o conceito justo e correto é você, por lei, definir um conceito que muito se discute, mas que até hoje não está definido, é o de litigante de má-fé. Porque o Congresso Nacional já deveria ter assim o feito, mas não o fez. E esta casa, há mais de um quinquênio, tem projetos de lei sobre esse tema, já participei ativamente desse processo, mas que ficam parado aguardando o Congresso Nacional decidir essa matéria. Então, hoje, nessa audiência pública, temos, inclusive, levantado apropriadamente pelo deputado Elio Marco Elio, nós vamos enviar para a Procuradoria, a título de sugestão, os dois PLs que tem aqui nessa casa, que eu tenho em lembrança, para ver o que aperfeiçoamento pode ter para a gente trazer esse tema à discussão e à pauta. Então, essa é a primeira questão que eu queria me referir. A segunda, senhora presidente, eu presido a CPI que apura as perdas de receita da participação especiais função de descontos abusivos produzidos pelas concessionárias de petróleo e gás, em especial a Petrobras. Tem ido bem a CPI, tanto é que a arrecadação de Roet-PE tem aumentado. Só para só ver que tem uma dimensão. A previsão no orçamento de 2021 de arrecadação de Roet-PE é de 13,6 bilhões de reais. Acredito que nós vamos chegar no final do ano com uma arrecadação na ordem de 17,6 bilhões. Por causa da CPI, não. Eu diria que também. é claro que o preço do barril de petróleo hoje oscila em 70 dólares, o Brent. O dólar está oscilando em 5,20 e a produção da Petrobras está ascendente, que são fatores decisivos. Mas, nesse trimestre que caiu no caixa agora, nós batemos recorde de participação especial, entrando 3,2 bilhões de reais no caixa, sendo que mais 600 milhões de royalties. Dito isso, senhora presidente, eu queria só chamar a atenção para, se a gente entrar no site da Procuradoria Geral, site da transparência, e buscar os 100 maiores devedores da dívida ativa, dos quais praticamente 98% deriva de dívida de CMS, quem é que a gente encontra na pole position, isto é, em primeiro lugar nesse ranking de mal pagador? A Petrobras. A Petrobras é devedora ou demanda na justiça, litiga contra o Estado do Rio de Janeiro, um montante de 9,4 bilhões de reais. O meu número aqui é sempre bilhão, 9,4 bilhões de reais. Evidentemente, que este tema foi um tema tratado e será tratado também na CPI, porque é necessário que a Petrobras não litigue de má fé contra o Estado do Rio de Janeiro. Afinal de contas, afinal de contas, é uma empresa que, sob o ponto de vista da produção, da tecnologia, nos orgulha muito. É a nossa grande empresa nacional, da envergadura de qualquer outra empresa mundial. De outro lado, trata o Rio de Janeiro na chibata, na chibata. Função também de governadores que se rendem, porque a Petrobras repassa, como já havia acontecer, R$ 400, R$ 500 milhões não previsto e fica todo mundo felizinho quando a dívida ativa é de R$ 9,4 bilhões da Petrobras. Então, senhora presidente, esse foi o segundo tema que a gente trouxe à pauta, que se nós estamos vivendo no momento de refis, isto é, um refis previsto por convênio com o VAS, refis é refinanciamento da dívida, que abate juros, abate principal, faz uma série de abatimentos para que haja o pagamento, vamos aproveitar esse momento, porque tem processos desses na dívida ativa que o dinheiro está depositado e o recurso está lá no STF, aqui já transitou e julgou tudo. Por isso que existe esse conceito de litigante de má-fé. O que é o litigante de má-fé? É aquele que não paga, vai para a justiça, não uma vez, sucessivo às vezes, para postergar esse pagamento. Esse é o litigante de má-fé. Até os próprios tribunais hoje, quando o cidadão em um processo, tudo já acabou, ele fica recorrendo, 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 isso também se caracteriza como se fosse um litigante de má-fé. Porque já perdeu, não quer fazer, não quer pagar, não quer parar e fica postergando. Então, entre tantas outras coisas, a gente tratou desse tema porque, volto a dizer, concomitantemente, nós estamos discutindo, quase diariamente, a adesão ao novo regime de recuperação fiscal. Na comissão de assessoramento, que eu represento junto com o deputado Valdeque Carneiro, o parlamento Fluminense, de assessoramento ao chefe dos poderes, que nos reunimos segunda-feira passada, travamos uma grande discussão sobre o conceito de teto de gasto. E concluímos que não há ano melhor para ser o ano base do teto de gastos que o exercício de 2021. Porque as receitas, apesar de dar crise que vivemos, têm tido um comportamento superior do que as receitas advindas de qualquer outro ano que seja depois do segundo semestre de 2014. E esse conceito de gasto, de teto de gasto, evidentemente é fundamental porque ele segura o gasto de todos os poderes. Por isso é teto de gastos. Porque ele limita esses gastos da destreza primária que ano a ano só podem ser corrigidos segundo a lei complementar pelo IPCA. Então, dentro desses conceitos e da renovação do regime, é necessário que a gente reconheça que crise fiscal é crise de despesa e receita. Mas no Estado do Rio de Janeiro é muito mais de receita do que de despesa. Deputada Tia Ju, para concluir, antes que a senhora chame minha atenção que eu estourei meu tempo. eu vou até olhar o relógio, já estourei mesmo, senhora, você tem toda a razão. Mas, para concluir, na área de petróleo e gás, 80% dos produtos que são consumidos para a exploração de petróleo e gás no litoral fluminense, nas bacias de Campos e Santos, 80% são produzidos fora do Estado do Rio de Janeiro. E somente 20% aqui. O que mostra, um, que a nossa indústria é oca, e dois, desses 80%, eu diria que talvez mais de 60% são produtos produzidos no exterior. videm os arrendamentos, leases, de plataformas de bilhões de reais, enquanto os nossos estaleiros cada vez mais encolhem. E quem decide se vai construir aqui ou vai fazer um leasing, um afretamento? A Petrobras. Então, é uma parceria difícil, deputada Tia Júlio, difícil, e nós não podemos nos conformar com isso. Admiramos profundamente a Petrobras, mas ela tem que ser parceira do Rio de Janeiro e não adversária. Nós não temos que ser objeto de litígio e sim de parceria para bem da população Fluminense. Muito obrigado, senhora presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas, onde retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.